O sistema bem-mos e a suco queirui ameaça estragos os si mota tamba la iha moro o proteção. Chefe e suco queirui, Guilherme Ximênes Sateten, sistema perfuração bem-mos e a suco queirui o máquina berua, maiebé, dadão e sistema bem-mosne ameaça estragos os si mota tamba la iha moro o proteção. Essa parte relevante é a tomar atenção sobre problemas do sistema BEMOS e o suco que é o Rui. Essa parte relevante é a tomar atenção sobre problemas do sistema BEMOS e o suco que é o Rui. Essa parte relevante é a tomar atenção sobre problemas do sistema BEMOS e o suco que é o Rui. Essa parte relevante é a tomar atenção sobre problemas do sistema BEMOS e o suco que é o Rui. BEMOS e o suco que é o sistema de perfuração, que é o Rui implementado a organização não-governamental, Triângula e Atina de Unruanen. O BOMBARUA é o que beneficia o Rui, que é 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 o Rui. E a Moura proteção. Mas tudo, França, com a Ximena, é o RTTL.